Entre hoje e amanhã, a gente vai continuar firme nessa coisa desses sonhos de hoje. Porque esses sonhos vão dar os primeiros elementos de espaço, de espacialidade, porque isso é um evento de ficção científica, ou pelo menos de ficção, só que uma ficção concatenada com processos que a Terra está vivendo, ou seja, todos esses períodos que a gente está passando aí, antropoceno, cutiluceno, capitoloceno, aquecimento global, coxinhas no poder. E aí 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 E aí